Olá, sou Adilson Siqueira, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e sou graduado em Filosofia e Teologia e mestre em Antropologia. Vou trabalhar a disciplina Metodologia de Estudo e de Pesquisa em Administração. Para mim é um prazer poder trabalhar com essa experiência de educação à distância com esta disciplina que a Universidade oferece com o apoio da Universidade Aberta do Brasil e nós vamos agora dialogar sobre esta disciplina. O objetivo dessa disciplina foi pensar, a partir do projeto político-pedagógico do curso, uma disciplina não apenas para ser mais uma disciplina inserida no currículo, mas servir como um instrumental, uma espécie de guia metodológica que possa acompanhar todo o decorrer do curso com subsídios e pistas para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Quem pretende realizar pesquisa ou atuar e desenvolver atividades específicas de gestão em organização pública e participar da elaboração de planejamento, da coordenação de controle de políticas públicas, o conhecimento sobre métodos de pesquisa é fundamental para você poder entender de maneira significativa a análise, avaliação e aplicação dos recursos da própria pesquisa visando melhorar a melhoria da sociedade. Nós vamos trabalhar durante este período do curso, seis unidades. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar em uma orientação para o estudo, leituras e análises e interpretação de texto. O papel da universidade, o papel enquanto produtora de conhecimento, o estudo da universidade, processo de leitura, análise textual, análise temática, análise interpretativa, problematização, síntese ou conclusão pessoal, técnica de leitura, a técnica de sublinhar o texto, a técnica de esquematizar, a técnica de resumir e também a técnica de documentação do estudo. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar com o objetivo específico de aprendizagem e ao final dessa unidade, nós vamos analisar e você deverá ser capaz de conhecer os objetivos e as atividades da universidade, identificar a importância do processo de leitura, análise e interpretação de textos científicos no ato de estudar e a utilização das técnicas, como disse, de sublinhar, esquematizar, resumir, documentar, documentar texto científico para auxiliar no processo de aprendizado. Na unidade 2, cujo tema é ciência, metodologia e pesquisa, nós vamos discutir a ciência e os diferentes tipos de conhecimento. O conhecimento popular, o conhecimento vulgar, como queira, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, além de trabalhar as ciências sociais e suas especificidades. Também vamos trabalhar o método e as metodologias. O que é pesquisa? Então, vai estar contida nessa unidade. Mas, mais especificamente, ao finalizar essa unidade, nós pretendemos que vocês possam definir os diferentes tipos de conhecimento, possam descrever e diferenciar os conceitos de ciência, de pesquisa, método e metodologia. E também, identificar a importância do método, da metodologia e da pesquisa na construção da ciência. Na unidade 3, nós vamos trabalhar tipos de pesquisas. A primeira grande divisão de pesquisa. O método e a formação de abordar o problema e quanto aos objetivos da pesquisa. Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados. Essa é a unidade 3. E nós queremos, ao final, você deverá fazer, saber diferenciar os distintos tipos de pesquisas. Identificar as características de cada tipo de pesquisa e relacionar os diferentes tipos de pesquisa com o campo da administração pública. Na unidade 4, processo de pesquisa. Processo de pesquisa, as etapas de pesquisa científica, o planejamento da pesquisa, a execução da pesquisa, a comunicação dos resultados e o processo de pesquisa do curso de graduação em administração pública. Que, aliás, esse é o curso que vocês estão fazendo. Então, ao final dessa unidade, você será capaz de relacionar as diferentes etapas do processo de pesquisa. Descrever os procedimentos operacionais desenvolvidos em cada etapa. E identificar a importância do processo de pesquisa do curso de graduação em administração pública. Na unidade 5, nós vamos trabalhar o chamado Instrumentos e Técnicas da Coleta e Análise dos Dados. O Instrumento e Técnicas de Coleta e Análise dos Dados, você vai verificar como trabalhar essa questão da coleta e análise dos dados. Você vai a campo e depois vai ter que analisar os dados que você coletou. E, ao final, você terá a capacidade de apontar as técnicas e os instrumentos utilizados para a coleta e análise dos dados nas pesquisas científicas que você vai realizar. Além de listar as vantagens e desvantagens na utilização de cada uma das técnicas. E identificar a sua aplicabilidade nas pesquisas em administração pública. Na unidade 6, nós vamos chamar da Estrutura e Organização de Trabalho Científico. Nós vamos ter que trabalhar o trabalho científico, trabalho de conclusão de curso, artigo científico, considerações finais, referências. Essa é uma unidade muito importante para todos nós que estamos na universidade. Porque nós vamos ter que elaborar um trabalho. E aí, nesse sentido, vamos distinguir os elementos que compõem a estrutura básica de um trabalho científico. Ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. Que pode ser um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Pode ser um artigo científico. Então, tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Além disso, vamos enumerar os elementos constitutivos do texto. Que é o pretexto, textuais e pós-textuais. E identificar a estrutura e a organização dos trabalhos científicos. Especialmente o trabalho de conclusão de curso e o artigo científico, como eu já falei. Então, é fundamental que você trabalhe isso, fazendo, ao final, o resultado do nosso trabalho, a elaboração de um projeto e também de um trabalho de conclusão do curso, de um artigo. Nós vamos, passo a passo, fazer isso. Bom, objetivo específico do aprendizado, né? Nós precisamos conhecer os objetivos e as atividades da universidade. Afinal, vocês estão na universidade. E aí, nesse sentido, identificar a importância do processo da leitura, a análise da interpretação de textos científicos no ato de estudar e utilizar as técnicas de sublinhar, esquematizar uma leitura, resumir um documento, um texto científico, para auxiliar no processo de aprendizagem. Tudo isso é fundamental para a gente utilizar. Agora, uma questão importante é saber que a universidade, ela é um universo de conhecimentos. A universidade, ela está ligada a três pilares fundamentais, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Portanto, estudar em uma universidade significa estar numa instituição que desenvolve três atividades interligadas. Como disse, o ensino, a pesquisa e a extensão. Ao ensinar, por através de um docente, a universidade se propõe a incentivar a reflexão e a construção do conhecimento e desenvolvimento das habilidades do saber. Ao desenvolver a pesquisa, portanto, básico do apoio e sustentação de suas outras duas atividades, o ensino e a extensão, a universidade busca produzir conhecimento novo, ser um espaço de criação e de inovação. Então, a universidade, ela tem em si esse objetivo maior. Nós trabalhamos com profissionais, com profissionais técnicos, administrativos e docentes, que, ao final, o mais importante da universidade, portanto, são os acadêmicos, são os estudantes e, mais ainda, o que eles vão estar prestando serviço para a sociedade. O objetivo é desenvolver a região, o país, melhorar a qualidade de vida da sociedade. Bom, mas o que significa mesmo universidade? Universidade significa universal, universalidade, totalidade. A universidade é um universo de conhecimentos e de pessoas. É o espaço da universalidade das ideias e da diversidade do pensamento. Portanto, deve ser um espaço democrático, aberto a todos e de conhecimento, de pensamento e de pessoas. A universidade é o lugar mais aberto e democrático para recepcionar pessoas e abrir o debate livre. Mas, infelizmente, o próprio MEC reconhece, com dados divulgados em 2009, que apenas 12% da população do Brasil tem acesso à universidade. Estudo na universidade, para o que serve? Serve para que a gente possa conhecer o mundo. Pode-se conhecer o mundo por meio de observação direta da realidade, isto é, mediante a vivência, a experiência, ou por meio da observação direta da realidade, mediante a comunicação de outras pessoas, seja por palavras escritas ou faladas. Para que sua formação, a minha, de qualquer pessoa, possa ser melhor, é necessário, então, que a gente possa enriquecer nossa biblioteca pessoal, procurando adquirir sistematicamente obras que possibilitem ampliar e explorar o conhecimento. Segundo o Siverino, que é um autor do trabalho, a metodologia, ele diz que os estudantes precisam unir-se de textos básicos para o estudo de sua área específica, tais como dicionário, texto de introdução, tratados mais amplos, revistas especializadas e obras específicas à sua área de estudos, afina do seu interesse. Então, são formas de que a gente possa estar municiado de condições de trabalho. Agora, o ato de estudar para que propicie um aprendizado, veja, essa é uma questão importante, porque o aprendizado pressupõe ou supõe uma autoria, isto é, reconstruir o pensamento sem reprodução, sem plágio, tornar-se o autor de sua reflexão. Aprendizagem supõe pesquisa, atividade que leva à criação e reconstrução de novo conhecimento. Aprendizagem pede elaboração e construção de textos que possibilitam exercitar a autoria e autonomia do saber pensar. Aprendizagem reclama a leitura sistemática, rigorosa, miticulosa, pois quem lê possui referências, apoios e contradições. Aprendizagem se expressa na arte de argumentar e contra-argumentar. É questionar. Para argumentar é preciso ler muito, conhecer e dialogar com os autores. É convencer-se e ser convencido, procurar ser convencido. Amarrar, teoricamente, o discurso sem vazios ou frases soltas e desconexas. Aprendizagem aparece na habilidade de fundamentar, isto é, construir alicerces para que se diz ou que se rejeite mantendo crítica e autocrítica no discurso. Aprendizagem requer dedicação sistemática, transformada em hábito permanente, diz o Pedro Demo, que é um abstemólogo. Então, só para concluir essa parte, o Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela, ou seja, é a praxis. Não existe teoria sem ação. Não há ação sem teoria, sem leituras. Esse é o nosso grande questionamento. Bom, nesse sentido, o ato de estudar para que se propicie a aprendizagem, diz o Luquezzi, que é um outro filósofo, um epistemólogo, ele vai dizer que vai ser necessário três questões fundamentais. Compreender a mensagem, ou seja, não memorizar. Verificar a validade e objetividade da informação, não aceitando como está estruturada, simplesmente. Depois, questionar, buscar, perguntar sobre as informações expostas no texto. Portanto, a compreensão, a validade, a objetividade e o questionamento são fundamentais no ato da leitura, no ato de ler. O outro filósofo, Pedro Demo, que trabalha com a educação, ele vai dizer que para que a leitura de um texto se transforme em aprendizagem, e para isso são necessárias condições essenciais como motivação. A motivação é uma característica interna do ser humano. Podemos encontrar situações externas que despertem a vontade de estudar, mas fundamentalmente é necessário que você tenha motivação para a ação de estudar. Outra questão, ter disciplina. disciplina não como uma obrigação, mas como uma rotina, certo? Que você vai buscar resultados, como um procedimento de instrumento, que traz benefícios e resultados gratificantes ao longo do aprendizado. Olha, eu vou ficar por aqui, mas durante todo o nosso curso, você vai poder rever esta aula e também você vai poder, com o decorrer, nós temos acesso ao conhecimento produzido, e eu quero aqui dizer que essa disciplina, que é a metodologia de estudo e de pesquisa em administração, foi elaborada pela professora Liane Carli Hermes Zanella, que é a base para que a gente possa processar essa disciplina. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanella